Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura, do programa de hoje. A música ao vivo é por conta da dupla Felipe Azevedo e Consuelo de Paula, que apresentam, nesse final de semana, o show Resatório em Porto Alegre e em Pedro Osório. Também te mostramos as exposições Fiat Lux e Doralice Collection Mais 5, de Carlos Pasquete. Tem ainda um bate-papo sobre a programação em homenagem ao Centenário da Morte, de Simões Lopes Neto. E começamos com o comentário de cinema da jornalista Jaqueline Schala, da Rádio FM Cultura, já que hoje, para falar especialmente do Festival Varilux de Cinema Francesco. Qual o filme? Exato. Bom, entre tantos, porque é difícil a gente escolher um específico para falar, eu quero falar do Agnus Dei, que é o filme que está mobilizando muito a população que vai ao cinema, até porque trata de um assunto que está muito na pauta do dia, que é o estupro. O filme se passa no final da Segunda Guerra Mundial, ele é dirigido pela Anne Fontaine, Anne Fontaine que até então havia feito algumas comédias, A Garota de Mônaco, Gema Bovary, e que agora trata de um tema extremamente difícil, que é essa história desse convento de freiras, na Polônia, que sofreu invasões de soldados nazistas primeiro e depois russos, e onde as freiras foram violentadas. Várias delas restaram grávidas, né? E a situação está num limite em que elas não podem se denunciar como tendo sido violentadas, sofrido essa brutalidade, porque isso resultaria no fechamento do convento, fora que todas elas foram renegadas pelas famílias, especialmente após esse episódio, né? É uma brutalidade absurda e a história que é contada é de uma funcionária da Cruz Vermelha que descobre essa história e que resolve ajudar as freiras fazendo os partos. Óbvio que isso chega um momento limite em que não é possível acompanhar todas elas, porque todas engravidaram praticamente ao mesmo tempo e ela realmente necessita de ajuda. O que o filme coloca é justamente a questão do estupro usado como uma arma de guerra, né? Porque ele é uma violência praticada pelo invasor contra aquele povo que ele está dominando. E no caso dessas freiras ainda envolve a questão da fé, que é uma coisa caríssima para elas, porque elas em muitos momentos elas duvidam da própria fé. E também do próprio papel que elas desempenham, né? Porque a partir daquele momento elas não se consideram mais as esposas de Deus, né? Então o filme reflete muito a respeito disso. É um filme importantíssimo, ele é um melodrama, ele é um drama realmente bastante pesado. Ele tem mais de duas horas de duração, mas é um filme importantíssimo, porque ele é baseado em fatos reais. E eu achei curioso que eu fiz uma vinculação dele imediatamente com o filme Ida, que a gente assistiu há pouco tempo. Foi premiado com o Oscar de Melhor Longo Estrangeiro, inclusive no ano passado. No filme Ida o que a gente via é a personagem largando a vida em função da violência do mundo exterior para se internar dentro do convento. E o que acontece nesse filme, a ligação que eu fiz justamente é o contrário, porque toda aquela violência, além da brutalidade toda, óbvio, do absurdo que foi aquilo, é o fato de que de repente, no meio de tudo aquilo, a vida invade o convento. Porque aquelas crianças nascem ali. Então, assim, de certa maneira, essas religiosas são obrigadas a se confrontar mais com a vida a partir daquele evento, daqueles partos que elas não, óbvio, não queriam e tal, mas que lhes põem a vida na frente. Então, assim, eu acho que eu consegui fazer essa ligação, quer dizer, uma fugindo da vida, né, literalmente, para se internar no convento, e as outras sendo obrigadas a encarar a vida. E tudo naquelas paisagens geladíssimas, né, da Polônia. É um filme que tem, inclusive, uma fotografia muito bacana, assim, muito bonita, bem sombria, bem de acordo com a época, e que trata desse tema realmente muito em pauta no momento. Festival Varilux do Cinema Francês, que está em cartaz em vários cinemas aqui de Porto Alegre, e tem ainda mais uma semana, né, Joaquim? Mais uma semana em cartaz, e esse filme, inclusive, tem sessões ainda na segunda-feira, no Itaú, e no Guion, na sexta e na terça-feira. Então, tem algumas boas oportunidades a assisti-lo. E no sábado, tem o programa Na Trilha da Tela, sempre às 7 horas da noite, na rádio FM Cultura, 107,7. Qual é o tema deste final de semana? Invocação do Mal 2, do James Van, é um filme que está sendo fenômeno de bilheteria, é um filme, realmente, com um terror bem trabalhado. Tem música original do Joseph Bichara, e tem também algumas composições clássicas de rock, assim, tem um The Clash lá no meio, tem muita coisa legal, assim, além dos temas, desses temas bem de terror, assim, do Joseph. Valeu, Joaquim, pela tua participação. Até a semana que vem com mais cinema aqui na Estação Cultura. E agora, artes visuais. A Pinacoteca Rubem Berta expõe trabalhos do artista Carlos Pasquete até o dia 24 de junho. Confira. Duralice Collection mais 5 apresenta uma série de ensaios artísticos definidos pelo próprio Carlos Pasquete como exercícios visuais, mentais e aleatórios. Ele faz pequenas esculturas, pequenas relíquias que ele fez, contrata um hiperfotógrafo, que é o Dariano, para fazer essas imagens, e pensa na Polaroid ou na Polaroid, que era uma coisa de época, que fazia muito sucesso, mas que não tinha muito valor aquilo. Principalmente para os fotógrafos, artistas, aquilo era uma coisa só para ver o enquadramento. Aí ele faz o balaura nessa dimensão. Então ele também trabalha essas coisas, assim, dos contrastes, do é, não é, do grande, do pequeno, do valor, da desvalia. Foi um trabalho que a gente realizou ao longo de uma semana e meia, todo esse processo de montagem, e os trabalhos aconteceram de alguma forma no momento que a gente estava montando, assim, porque são esculturas, esses objetos em veludo, que são preenchidos e modelados no momento que a gente leva eles para o espaço, né. Então é um trabalho de diálogo entre o artista, entre eu, entre o Nelson também, que ajudou o Nelson Azevedo. E a gente foi pensando muito como eles iam se comportar à medida que a gente ia manipulando eles dentro desse espaço. O Pasquete integrou o Nervo Óptico, o grupo dos anos 70, referência local na experimentação artística. Tem um desenho dele que me chama muito a atenção, que é o único desenho, e que é um desenho... Por que ele chama de desenho se é um pouquinho de pintura com folhas de ouro, né, que está dentro de uma redoma? Eu acho esse trabalho espetacular, primeiro por ele chamar de desenho, que já desconstrói a questão do desenho, e também por ele botar ouro de novo nessa coisa química, que eu percebo os valores que ele está questionando. É surpreendente ver que ele é um artista que se recicla muito, e que busca diferentes questões plásticas no seu próprio trabalho, né? Essa questão dessas imagens em larga escala, desses objetos que são pequenos, pequenos elementos que ele manipula e depois leva isso para uma foto em grande escala. Eu acho que são maneiras diferentes da gente pensar a escultura também, a fotografia em outras dimensões, né? De uma forma muito variada e múltipla, como ele sempre se mostrou, né? Ele trabalha em vários tipos de suporte, todos eles ele vai dar uma conotação que tem muito a ver com a trajetória dele, né? Ele é muito fiel a ele mesmo, entendeu? Dando ou não agradando, entendeu? E assim, eu acho que essa coisa de inquietar, de nos deixar meio perplexos, faz parte. Nesse mês de junho, marca o centenário da morte do escritor pelotense Simões Lopes Neto. Para lembrar o autor de obras como Contos Gauchescos e Lendas do Sul, a Secretaria Municipal de Cultura iniciou nessa semana uma programação especial. A gente conversa agora com a Renata Borges, presidente do Conselho Municipal do Livro e da Leitura. A Biblioteca Municipal de Porto Alegre está com uma grande programação, né? Para falar sobre esse nome, né? Sim. Simões é um autor que fala muito dos gaúchos, né? E com o qual muitos de nós se identificam. Então, a biblioteca está muito feliz em promover várias atividades relacionadas à obra de Simões. Nós começamos já no dia 14, que foi realmente o dia que se comemorou, se relembrou 100 anos da morte do Simões, com uma atividade que teve desde contação de histórias, com a Lenda do Negrinho e do Pastoreio. E tivemos também uma mesa redonda para tratar de literatura sul-riograndense. Falamos do Simões e do Érico Veríssimo. Estamos com uma exposição das obras do Simões, que fazem parte do acervo da biblioteca, também do Partenon Literário. Temos essa participação, né? Essa parceria com o Partenon Literário. Vamos ter no dia 7 de julho uma atividade com um bate-papo sobre a obra do Simões, também com os membros do Partenon Literário, lá na biblioteca às 16 horas. Teremos no dia 6 de julho uma contação de histórias, também sobre a Lenda do Negrinho e do Pastoreio, agora com a escritora Glaucia de Souza. Essa programação é voltada para o público da escola Semete Paulo Freire, que é uma escola municipal que atende jovens e adultos. Temos outras atividades que vão ser realizadas na Biblioteca Pública Municipal, ali na Érico Veríssimo. Tem programação para a Biblioteca da Restinga. Temos um projeto que contempla o Hospital Presidente Vargas e vamos levar também a obra do Simões Lopes Neto para essa contação no Hospital Presidente Vargas. Então, tem bastante coisa até o final do ano sobre a obra do Simões para a população. Bom, até a Prefeitura de Porto Alegre decretou esse ano como um ano de homenagem ao Simões Lopes Neto. Então, essa programação que já começou, como tu falaste, na terça-feira, dia 14, ela pretende se estender até o final do ano. Já tem algumas coisas pensadas até setembro. Tu tem parte dessa programação aí, né? Tenho. Com certeza, essa programação vai crescer, porque até conforme nós temos divulgado a programação, outros parceiros têm se interessado em participar com a gente, né? E têm surgido novas ofertas. Mas nós vamos ter mais contações de histórias em agosto, também em setembro. E em setembro nós já temos aqui em Porto Alegre a tradicional feira de troca de livros, que acontecia antes na Redenção. E desde o ano passado acontece no Centro Municipal de Cultura. Esse ano, dia 25 de setembro, nós vamos ter durante o domingo várias atividades. E entre elas vamos ter a Combi Carlos, que é da Cris Dias, que trabalha também com a obra do Carlos Urbim, que também recontou a lenda do Negrinho do Pastoreio, né? E que vai estar com obras também do Vasco Prado, que ilustrou o Negrinho do Pastoreio, do Simões Lopes Neto. Então tem bastante coisa para... Bom, entre essas várias opções, é interessante a gente lembrar também que a obra de Simões Lopes Neto, baseada no folclore e nas lendas gaúchas aqui do nosso estado, também deu vazão a outros produtos artísticos, podemos assim dizer. Então tem cinema, tem teatro e tem outras formas artísticas também dentro dessa comemoração, comemoração não, dessa homenagem ao Simões Lopes durante esse ano, né? Sim, com certeza. Todas as outras coordenações da Secretaria Municipal da Cultura, dança, música, artes plásticas, as artes cênicas, também vão se envolver na programação de Simões e até o final do ano nós teremos várias atividades culturais relacionadas à obra dele para a população. A maneira mais fácil de estar atento a essa programação toda pode ser que a gente separou o Facebook para colocar aqui, mas tem outra maneira? Além do Face, a programação completa da Secretaria Municipal da Cultura está também no blog, que é culturaportoalegre.blogspot.com. Ali tem toda a programação. As escolas que tiverem interesse em participar das contações de história podem entrar em contato direto com a biblioteca. O telefone é 3289-8079. Nosso endereço é a Alina Érico Veríssimo, junto com o Teatro Renascença. Então tem bastante programação para todo mundo ali. Excelente, Renata. Obrigado pela tua presença, certo? Bom, agora uma dica para esse final de semana. Nesse sábado, o Clube do Museu promove duas visitas para crianças na exposição de Francisco Bernan no Santander Cultural. O projeto Vamos ao Museu vai reunir dois grupos às 11 da manhã e às 2 da tarde para diferentes faixas etárias. Além de visitar a exposição, as crianças vão participar de brincadeiras e atividades criativas. Você encontra mais informações no site do clubedomuseu.com.br Nilton Silva, eu já atravessei no teu texto. Você tem mais alguma coisa para nos dizer, Nilton? Esteja à vontade. Bem, agora a gente escuta a música de Felipe Azevedo e Consuelo de Paula e logo depois do intervalo a gente vai bater um papo com ele sobre o projeto e show que eles realizam em Porto Alegre e também no interior do estado. Por favor. Não, 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 não. Por onde entram Meus destinos vários De vela, ave, névoa, Vime e vento Por onde voo Passo despertado Pelo levar de mil Calçadas lentas Por onde passa Luz entrecortada De um farol Girando no teu leito De onde zela Pelos meus carinhos O engenho dentro Do teu peito Ai, a janela entreaberta Ai, a janela entreaberta Ai, a janela entreaberta Ai, a janela sempre alerta Por onde entra Por onde entram Por onde entram Meus destinos vários De vela, ave, névoa, Vime e vento Por onde voo Passo despertado Pelo levar de mil Calçadas lentas Calçadas lentas Por onde passa Luz entrecortada De um farol Girando no teu leito De onde zela Pelos meus carinhos O engenho dentro Do teu peito Ai, a janela entreaberta Ai, a janela sempre alerta Ai, a janela entreaberta Ai, a janela sempre alerta 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 Amém. Estação Cultura está de volta e conheça agora a amostra Fiat Lux em cartaz no Espaço Cultural Correios até o dia 30 de junho. Dois artistas com experiências diversas e suas próprias concepções de como a luz se elabora em seus trabalhos. O resultado? 25 objetos luminosos num projeto de interpretação visual do espaço. Então, todo esse tratamento visual de ter uma iluminação mais baixa em que as próprias peças dão origem à iluminação do ambiente é proposital. As peças que estão aqui foram feitas em momentos diferentes, em tempos diferentes. Essa costura que pode misturar ou que pode alinhavar esses segmentos de arquitetura, design e tal, o Fábio tem essa visão. Eu não consigo, eu não tenho. Eu tenho tudo separado, construindo um grande ambiente. O projeto Fiat Lux, que tem como elemento de ligação, de conexão, de interação entre o meu trabalho e o trabalho do artista Alexandre, é justamente a luz. Então, não poderia ser de outra maneira. A gente não poderia ter uma iluminação excessiva no espaço muito amplo, porque a leitura das obras, desta relação entre o meu trabalho dele, poderia se perder. São objetos cenográficos, que têm luz e que têm essa finalidade no ambiente onde são instalados. Cenografar, criar ambiências do que ser só um objeto de... Os velicários poderiam ser um objeto oratório. Eu não vejo dessa forma, eu não tenho nem essa relação com religião nenhuma. Inclusive, eu curto, eu gosto, me encanta essa coisa, essa over-informação que faz parte das artes religiosas. Que é o barroco, que, enfim, essas tendências, esses segmentos artísticos que são... Eu gosto de ficar... O processo é o meu alimentador, então eu gosto de ficar construindo, construindo, construindo. O que eu observo é que, na contemporaneidade, as novas tecnologias estão fazendo com que a gente amplie esse diálogo das possibilidades em trabalhar com a luz. Neste final de semana, a dupla Felipe Azevedo e Consuelo de Paula apresentam o show resatório no Café Fonfon, aqui em Porto Alegre, e também em Pedro Osório. Bom, como é que nasceu esse encontro? Tu, Felipe Gaúcho, a Consuelo Mineira, que mora em São Paulo, como é que foi? Isso foi uma praga do Santana. Quem é Santana? Pedro Osório. Não, isso é uma brincadeira. O Santana é um agitador cultural de Pedro Osório, e no final de 2014 eu estive lá fazendo um show. Foi a minha primeira ida a Pedro Osório, e tinham pessoas ali que estavam no público, que se transformaram em fãs também, e que perceberam, o público percebeu uma proximidade muito grande, uma afinidade muito grande entre o meu trabalho e o trabalho do Aconselo. E já naquele momento, depois do show, começaram a fomentar uma aproximação nossa. Começou muito por aí, pelas pessoas mesmo, que é uma coisa muito bacana. E, a partir disso, em seguida da minha estada lá, Consuelo, acho que uns 45 dias depois apareceu, fez um show dela, também em Pedro Osório, por intermédio de Santana, que era uma coisa que ele também vinha fomentando há muito tempo, né, Consuelo? E aí, também presentearam a ela um CD meu, e aí nós começamos a conversar pela internet, e daí as coisas foram se constituindo, né, foram surgindo... E quais são essas aproximações entre as musicalidades de vocês, gente? Consuelo, por favor. Quando eu ouvi o disco do Felipe, a primeira coisa foi o timbre do violão, me levou para casa, me levou para Minas esse timbre, o modo que ele toca, né, e então eu percebi logo ali as composições dele. Já provoquei ele com uma letra, para ele musicar, né, e começamos a compor, começou aí o primeiro entrelaçamento nosso, né? E eu estava também encerrando um grande ciclo, eu fiz uma trilogia que eu chamo de Amarela, os três primeiros CDs, depois lancei mais três, e com o Tempo Branco eu estava fechando um grande ciclo, assim, de carreira solo, né? E estava mesmo no momento muito aberto a parcerias. E é o que eu tenho feito agora, assim, provocado pessoas, provocado encontros, composições, parceiros, né? E com o Felipe foi uma coisa certeira, assim, uma provocação bem certeira. Esse show se chama Resatório. Resatório. Por quê? É, então, eu, há muito tempo, eu já vinha, desde que aconteceu toda aquela tragédia de Mariana, eu fiquei muito afim de fazer uma canção sobre esse assunto. E, mas sempre ficava com aquela, com aquele constrangimento, assim, de, ah, vou fazer, mas vai ser sempre um olhar de fora. O ideal, o bacana, seria um olhar de dentro. Só que eu nem também imaginava o quanto, o envolvimento da Consuelo com essa história, né? Depois eu fui saber, mais tarde, depois que rolou a canção. Então, eu fiz um convite para ela, vamos fazer uma canção sobre esse assunto. Eu até já tenho o título, Resatório. E aí, ela assumiu, fez um... Aí, ela pode falar melhor aqui. Por favor. É, aí, eu achei até a princípio que essa provocação, que eu não faria, sempre achei que arte, uma coisa tão ali próxima dessa maneira, tão vivida ali no cotidiano, né? E com aquela ferida sangrando com aquela história, eu estava meio me sentindo no meio daquela lama lá. Eu estudei ouro preto, convivi com aquelas comunidades ali. Mas comecei a escrever e foi ótimo, assim, realmente consegui. Comecei a chamar todos aqueles peixes da região, comecei por aí, foi... E quando ele retornou com a melodia, eu vi que tínhamos feito mesmo uma canção bacana. Essas melodias de vocês, como se cruzam nessa ideia de o regional, o próximo de vocês, está muito próximo das melodias, do violão, dessas coisas. Tipo, o Felipe com alguma coisa mais aqui do sul, tu mais ao Minas. E as musicalidades se aproximam, né? Sim, se aproximam muito. E eu adoro o que tem tanto de identidade quanto os pequenos estranhamentos, que são ótimos, né? Que vão possibilitar contrastes, possibilitar contrastes também, né? Então tem essa conversa, porque tem a ver com o interior, né? As duas músicas têm essa inspiração ali, mas são executadas com pessoas também que moram... Que a gente mora em metrópoles, quer dizer, que tem antena aqui e que traz isso de uma forma também, com uma estética já diferente. Então acho que essa... Mas a inspiração está muito no interior de cada um de nós, né? Bem, o show Resatória acontece neste sábado, 9 horas da noite, no Café Fonfon, na Rua Vieira de Castro, número 22, aqui em Porto Alegre. E depois, no domingo, o Conselho de Paula e o Felipe Azevedo se apresentam em Pedro Osório, também, às 8 horas da noite. E hoje, né, os dois vão ministrar a oficina que se tem como título Resatória, a partir das 4 horas da tarde, no Café Fonfon também, como eu disse, na Rua Vieira de Castro, número 22. A gente está terminando o programa do mês. Terminamos o programa com um pouco mais de Felipe Azevedo e o Conselho fazendo o Resatório aqui para nós. E a gente volta na... Hoje, voltamos amanhã. Hoje é quinta-feira. Exatamente, ainda temos mais um dia ainda, vou dizer, no final de semana que vem. Não, ainda voltamos na sexta, amanhã, a partir da 1h15 da tarde, aqui pela TVE. Ao vivo. Canção Retina, do meu Dança das Rosas. Olhos de dezembro, olhos finais, olhos de cansaço, olhos da paz. São como os meus olhos teus, são meus sinais. Vão me levar até o cais. Olhos do oriente, olhos judeus, olhos palestinos, índios, ateus. Luz do olhar de qualquer lugar, são teus sinais, são olhos meus. Olhos do ocidente, olhos cristãos, africanos, latinos, irmãos. Olhos negros, americanos, vão ancorar no mesmo cais. Olho amarelo, olho amarelo, verde e azul, vermelho molhado, olho do sul. A minha alma, meu amor e a minha voz, são olhos meus, são teus sinais. Olho adocicado, feito de mel, olho encharcado, sob o véu. A mesma dor, mesmo mar, olhos iguais. Olhos do oriente, olhos judeus, olhos palestinos, índios, ateus. Olhos do olhar de qualquer lugar, são teus sinais, são olhos meus. Olhos do ocidente, olhos cristãos, africanos, latinos, irmãos. Olhos negros, americanos, vão ancorar no mesmo cais. Olhos do ocidente, olhos si mesmos.